Se você está com dificuldade e achar sua acessibilidade no Valorant, fica aí que eu vou ajudar você a solucionar seu problema, porque eu estava com esse problema e consegui resolver. E bom rapaziada, como o Valorant é um jogo novo, é normal a gente ter essa dificuldade, porque basicamente é muito diferente do CS, eu acho que 90% que joga Valorant já jogou CS, então é um costume diferente. E bom, a gente tem que ter uma base rapaziada, o que seria a base? Você quer uma sense alta, uma sense baixa, sense baixa para controlar o recuo, spray, uma sense alta para reposicionar mira, para tentar marotar por exemplo, isso aí é uma dúvida que geralmente o pessoal tem e a gente tem que ter uma base. A base seria a sense já de alguém que é atuante no cenário, e eu peguei como referência rapaziada, para a minha sensibilidade hoje que eu uso, que é essa que vocês viram no título, é a do Aspas, que é 0.4 dentro do jogo e 800 de DPI. Só que o Aspas ele tem o melhor equipamento e eu só tenho um mouse padzinho aqui pequeno, um teclado mais ou menos e um mouse genericão, então eu aumentei a sensibilidade porque estava muito difícil de me locomover, botei 1600 de DPI e a sensibilidade eu mantive 0.4, e agora eu vou mostrar para vocês o resultado que eu obtive no jogo. E se você gosta desse conteúdo, deixe o like e se inscreve para me apoiar aí, depois se quiser você pode mudar de ideia, e assiste o vídeo até o final que você vai aprender alguma coisa com certeza. Colocando o vídeo, sinalize. Gasta um inimigo, você mal valeu o esforço, ou te troca. Cuidado com os joelhos! Gasta um inimigo, último jogador vivo. Ou te troca. Boa! 120 120 120 perdoe por não lamentar e em dois anos e tem alguém ali e não vai no chão porra cara me atrapalha resta um inimigo curvem-se diante de mim o 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